Quem é que tá aí? Os seus pais, eu e o doutor Miguel. Doutor Miguel, olha só. Primeira vez que eu vi esse doutor Miguel. Tá bom. Bem, Luciana, nós já estamos com os resultados dos exames. Você sofreu uma fratura entre as vértebras C6 e C7, que ficam no pescoço. E causou uma lesão medular muito grave. E também um edema muito grande. É por isso, minha querida, essa sua impossibilidade de se mover. Eu não vou andar? É isso? Tô aleijada? É isso que o senhor quer me dizer? Hein? É isso? Pode falar. É, minha querida. É isso. Nesse momento, você está tetraplégica. E a tetraplegia consiste... A pessoa não pode mover os braços e as pernas. Não! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Por quê? Por quê comigo? O que eu fiz? Não acredito nisso? Isso não é verdade! Isso não é verdade! Isso não é verdade! Eu, maldita Helena! Maldita Helena! Não era pra eu estar dentro daquele ônibus! Meu Deus do céu! Ai! Ai, meu... Essa história não é minha! Essa história não é minha! Esse destino não é meu! Ai! Minha filha! Minha filha! Você está viva! Isso é mais que... Meu Deus do céu! Eu preferia ter morrido! Minha filha! Luciana, por favor... De que adianta? De que adianta essa vida agora? Me diz, de que adianta? Pra vocês todos é muito fácil! Mas e eu? E eu? Como é que vai ser? Eu não vou mais andar? Eu não vou mais andar, mãe? É isso? Luciana, por favor... Tenta se acalmar. Nós vamos precisar fazer uma cirurgia com urgência ainda hoje. Que cirurgia? Pra que cirurgia? Pra quê? A operação é a única chance que você tem de tentar reverter esse quadro. Um dia, talvez. Eu vou te explicar como funciona. Nós vamos fazer um corte na sua nuca, depois um outro no seu pescoço. e, através dele, fixar a sua coluna. depois, nós vamos retirar o disco e fazer a descompressão necessária nas suas vértebras. Eu me deixei sozinha. Lou, quanto antes você fizer essa operação, é melhor pra eu... Sai! Sai daqui, saia daqui, saia daqui, me deixem sozinha! Eu te encerro. Eu te encerro. Pai! Mãe, você jurou! Mãe! Pai, você prometeu! Mãe, você prometeu que eu ia ficar boa! Pai! 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 Pai!